a contribuir com esse desenvolvimento, que é o que nós queremos também. Agora são duas horas e dez minutos, você está acompanhando o direto do auditório José Alencar, uma audiência pública da Comissão de Minas e Energia que está discutindo os investimentos e as políticas de desenvolvimento do setor energético, incluindo as políticas de expansão das energias renováveis no Estado. Se você quiser continuar acompanhando essa audiência pública, é só acessar o nosso portal almg.gov.br ou então o YouTube da Assembleia Legislativa. A gente interrompeu a transmissão da audiência pública porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia Legislativa a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião foi aberta pelo deputado Duarte Bechir, que é o segundo vice-presidente da Assembleia e agora a deputada Alê Portela está lendo a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. 558, 570, 571, 573, 574, 585, 586, 588 a 590 e 599, 598 a 601 de 2023. E os requerimentos? 1478, 1568, 1575, 1578, 1579, 1584 a 1593, 1599, 1601 a 1607, 1614, 1616, 1619, 1623 a 1661 de 2023. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Antônio Carlos Arantes, o presidente registra a presença nas galerias dos alunos do Colégio Santa Maria, do município de Belo Horizonte. Proferem discursos os deputados Lucas Lasmar e Sargento Rodrigues e a deputada Lohana, a qual, ao final de seu pronunciamento, suscita questão de ordem solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. Isso posto, a presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o deputado Ulisses Gomes. Deputado Ulisses Gomes. Na sua ausência, o deputado Caporezo. Na ausência, o deputado Caporezo. O primeiro inscrito, então, com a palavra, o deputado Ulisses Gomes, que terá até 15 minutos disponíveis para a sua manifestação. Portanto, com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. É isso aí. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputadas, deputados. Presidente, queria rapidamente hoje compartilhar um pouco do que nós estamos, da conjuntura que a gente está convivendo nesse momento. Quem acompanha o dia a dia da Assembleia sabe que nós estamos com dois vetos do governo travando a pauta. Nosso líder da minoria, deputado Jean, nessa construção desses dois vetos de travamento da pauta. Na semana passada, o governo não conseguiu nem dar quórum para que desse andamento antes do travamento da pauta. O que isso significa? Significa um movimento que o governo está tentando fazer agora, da parte legítima do processo, de tentar retomar sua base para trazer projetos de seu interesse. Quais podem ou devem ser, presidente, e aqueles que nos acompanham, esses projetos? Projeto de privatização, projeto que entrega as nossas empresas a preço de banana, que a gente sabe que é o que o governo vem anunciando a todo momento. E não só isso. Vem falando da CEMIG, critica a todo momento, sem investir, fazendo com que a população ache, imagine, que a CEMIG precisa mudar e para isso precisa ser vendida. Então, a gente está vendo uma construção de uma narrativa que o governo vem tentando fazer para vender as empresas públicas. Então, é natural, presidente, que a gente compreenda o jogo do governo, mas eu queria dizer também que é natural que o governo compreenda o que nós, da oposição, queremos discutir para Minas Gerais. O interesse realmente dos cidadãos. E, por isso, eu quero aqui, em nome do nosso bloco Democracia em Luta, compartilhar a todos e a todas que nós vamos obstruir essa semana todos os dias para que a gente não avance nessa pauta e, na semana que vem, se a gente não conseguir sinais nesse sentido, nós vamos obstruir também, presidente, nas comissões, porque não tem cabimento. o governo conseguir, a toque de caixa, aprovar o que o governo aprovou aqui, um aumento de 300% para o governador e não sinalizar nenhuma proposta de reajuste aos servidores públicos. Da educação, da saúde, da segurança pública, todos os servidores. sobretudo, está aqui a nossa companheira Bia, presidente da nossa comissão de educação, nem mesmo o reajuste do piso nacional salarial garantindo aquilo que está em lei. Então, presidente, nós vamos a todo momento, essa semana, acreditando que ainda possa haver algum nível de diálogo dessa construção de pauta que interesse à sociedade, porque se o governador consegue mobilizar sua base, acelera um processo de votação e, para ele, em menos de um mês, ele aprova 300% de aumento, não tem cabimento. A gente, pelo menos, não tem que ir na casa tramitando para a gente discutir, deputado Betão, o reajuste dos nossos servidores. Então, nós vamos, não é isso, deputado Jean, garantir a defesa em cada uma das comissões e, se for necessário, a obstrução nelas também, para que até que a gente tenha protocolado nesta casa o indicativo da recomposição salarial de todos os nossos servidores e a discussão do reajuste do piso nacional salarial dos professores, para que a gente possa vir discutir realmente pauta de interesse da sociedade aqui na nossa Assembleia Legislativa. Não faz sentido o governador, que agora vai ter o segundo melhor salário do país, não sinalizar para aqueles e aquelas que são quem implementam a política pública, que são os nossos servidores, que garantem na ponta, na cidade, nas superintendências, no Estado, a implementação do serviço público, ele não ter o reconhecimento, no mínimo, da sua recomposição salarial. Então, eu queria dizer, em nome da oposição, todos os deputados e deputadas do nosso bloco estarão, sim, obstruindo a pauta. Está travando na pauta dois vetos, mas a consequência disso é um projeto de extinção da Fucam, que não está claro para a sociedade ainda. É isso que os deputados querem fazer? Um projeto que está pendurado para entrar nessa casa, que é com relação ao IPVA, que talvez a sociedade não tenha um pouco da noção, mas o que o governador quer fazer é dar um benefício de milhões e milhões de reais para aqueles que já lucram muito em detrimento da cobrança de 4% do IPVA que cada cidadão hoje é cobrado. Você, cidadão, eu como cidadão, cada um que tem um carro paga aos cofres públicos 4% de IPVA sobre o valor da tabela do seu carro. As empresas alocadas em Minas que alugam carro, elas têm o benefício de pagar 1% daquele carro que ela aluga. É um benefício garantido na lei. Mas além desse benefício, elas lucram mais ainda quando ela vende esse carro, quando essas locadoras criam um processo de venda. Ela está carregando esse benefício que é dado a ela, que aluga, ela está carregando esse benefício quando ela vende também. Tem uma lei aprovada aqui em 2017, esperando o regulamento, venceu agora, que obriga essas empresas a cobrarem, a pagarem a diferença da venda de 4%. Ou seja, enquanto ela é locadora, deputado Vitória, ela tem o direito garantido na lei de 1%. A partir do momento que ela vende, ela deixou de usar desse benefício de locação para a venda. Então, ela é devido ao Estado a proporção dessa diferença de 4% para 1%, ou seja, de 3%. Corre, nesta casa, um projeto de lei de anistia dos 5 anos que elas devem, ou seja, o Estado vai deixar de arrecadar milhões e milhões de reais e uma proposta de que ela não mais pague essa diferença. Talvez isso, na vida do cidadão que está me ouvindo, não tenha um impacto direto, mas tem um impacto de um benefício que o Estado opta em dar mais ainda ao empresário, que já paga menos, deixa de arrecadar e, consequentemente, se ele não arrecada, ele deixa de investir e depois vai ter desculpa que não tem recurso para fazer investimentos, seja em qual área for. Então, não tem sentido, nesse momento, a gente aceitar esse tipo de proposta sem que, paralelamente a isso, o Estado, que está abrindo mão de arrecadação, o Estado que tem dinheiro para aprovar reajuste do governador e de seus secretários, que tem um impacto de mais de 24 milhões de reais nos próximos anos desse reajuste e não apresentar nenhum projeto, deputado Marquinhos, de reajuste dos nossos servidores. Então, nós vamos cobrar permanentemente aqui no plenário, em todas as sessões, vamos obstruir, vamos cobrar nas comissões que o governador apresente, então, porque ele mandou recado, a fala na mídia, obviamente, outros deputados, porta-vozes, vem aqui, que anuncia que vai haver um reajuste aos servidores, mas não protocola, para ele não, foi correndo, 300% de aumento, um impacto de 24 milhões de reais e nada de apresentar o que se propõe aos servidores. No caso específico do Piso Nacional da Educação, a lei estadual que nós aprovamos em 2015, a lei 21.710, garante a regulamentação do Piso Nacional Salarial. O que se deve aos professores desde 2019 do governo Zema, vou compartilhar aqui, é um acúmulo de mais de 80% da recomposição do Piso Nacional Salarial, em que o governo nada, nada se manifesta. 2019, algo em média de 4,17% que o governo deve de recomposição salarial, não tem nada de aumento, só a recomposição do Piso. 2020, quase 13%, até 2022 são mais 33%, e o reajuste nacional em 2023 de quase 15%. Nós estamos falando que é devido aos professores o que está na lei, quase um pouco mais de 80% de recomposição salarial, e até agora o governador não mandou a lei aqui de recomposição deste ano. Então, não tem sentido, eu quero dizer aqui em nome de cada deputada e deputada do nosso bloco, a gente caminhar num processo de diálogo onde o governo só quer aquilo que se beneficia, a ele ou aos seus. O salário do governador que aumenta 300%, dos secretários que aumenta em menos de dois meses da mesma forma, não estou dizendo se é justo é injusto, a eles, é injusto quando se compara a vida do cidadão e sobretudo a vida daqueles e daquelas que fazem o governo acontecer, que são os servidores que até agora não tem nem um sinal da sua recomposição salarial. Então, quero compartilhar mais uma vez a cada companheiro e companheira do nosso bloco, agradecer a confiança, a articulação e a unidade da nossa ação nesse momento, porque não faz sentido a gente continuar caminhando desta forma. Buscamos, durante os últimos meses, no debate da reforma administrativa, dialogando, amenizar danos daquilo que o governo tentou implementar, em todos os sentidos. Conseguimos vários avanços, muitos acompanharam, foi aprovado, ainda falta dentro de tudo aquilo que o governo arquitetou da sua reforma administrativa, a Fundação Caio Martins, que infelizmente na proposta do governo será extinta. Nós ainda temos condições de mudar isso. Tenho certeza que durante o debate os deputados e deputadas terão condição de se sensibilizar, além daqueles que já estão envolvidos e sensibilizados com essa causa, para que a gente não deixe acabar com a história dessa fundação, com aquilo que ela representa na vida de milhares e milhares de jovens que formam, que tiveram condição de estudar ali e a gente manter essa longa história da Fundação Caio Martins que está sendo proposta pelo governo a sua extinção. Mas é isso que o governo propõe, aumenta o seu salário, extingue a história e os benefícios e políticas públicas através de instituições históricas como a FUCAM, que é assim que abrir a porteira aqui de acabar os vetos, como eu disse inicialmente, apresentar a privatização de empresas públicas importantes para o nosso Estado, estratégicas como é a questão de energia e esse vai ser um debate fundamental que nós vamos precisar retomar e travar aqui na Assembleia Legislativa, que é a questão da energia, de uma empresa que tem história, tem qualidade, já foi considerada, se não, ainda é uma das melhores do país em qualidade, em condição, falta investimento, mas não falta dinheiro na Semig, porque ela tem dado lucro, distribuído dividendos, mas é uma opção de quem? Do próprio governador que a critica, porque ele, o próprio governador, indica o presidente da Semig, que aliás, estive com muita honra no almoço com o presidente da Semig e toda a direção, o presidente nos convidou, toda a mesa diretora e os líderes, uma agenda institucional em que o próprio presidente da Semig foi muito claro em anunciar avanços, investimentos, melhorias na empresa. Eu virei presidente, deputado Abia, falei, presidente, parabéns, uma honra a gente poder estar dialogando, mas é muito distoante, falei claramente, é muito distoante o que, vossa excelência, presidente da Semig anuncia como avanços em contramão das críticas que o governador do Estado faz. É impressionante, você ouve o governador do Estado, ele critica a todo momento a Semig. Aí você ouve o presidente da Semig e é só elogio que a Semig está crescendo, está investindo e do outro lado, que é mais importante do que tudo isso, é o cidadão ou mesmo o empresário, cidadão também, que não consegue sua ligação, seus investimentos, sua ampliação de rede. Por quê? Porque o governador opta na sua política fazer uma política de distribuição de dividendos da Semig em vez de pegar esse recurso e investir para melhorias, porque ele quer fazer com que você, cidadão, ache que essa empresa é incompetente, que não tem condições e que só vai ser possível melhoria se for privatizada, se for vendida. É só a gente ver, mais uma vez, eu já fui lá, já tivemos comissão que foi, e vamos novamente, se eu preciso, lá em Goiás, conversar com o governador Caiado, que é, ideologicamente, sempre defendeu privatizações, e hoje ele defende a reestatização da empresa de energia elétrica de Goiás, porque ela foi privatizada, sucateada, as promessas nenhuma foram cumpridas, o cidadão não consegue ser atendido, não há investimentos, não há melhorias, e hoje, aquele que sempre defendeu a privatização, hoje quer reestatizar a empresa, porque o serviço que foi privatizado, assim como está acontecendo em muitos países da Europa, estão reestatizando serviços de energia, de saneamento, e só Minas Gerais que está na contramão. Então, eu quero, presidente, encerrar dizendo o mais importante aqui, que é o nosso trabalho legítimo de obstruir até onde a gente puder, sobretudo, até onde o governo sinalizar o que é mais importante para nós aqui, os projetos de reajuste dos nossos servidores de todas as categorias. Esse será o nosso trabalho de luta incansável aqui na Assembleia, não tem problema nenhum discutir qualquer outra pauta do governo, desde que ela esteja pautada junto com aquilo que é de direito legítimo dos trabalhadores e servidores do nosso Estado de Minas Gerais. Desta forma, nós vamos caminhar dialogando e construindo na defesa do serviço público, do serviço de qualidade para o nosso povo. Muito obrigado, presidente. Ok, deputado Ulisses Gomes. Com a palavra, pela ordem de inscrição, o deputado Caporezo, que da mesma forma disporá de até 15 minutos para a sua manifestação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Esse ano, nós comemoramos 135 anos da abolição da escravidão, uma data realmente muito significativa para a história do povo brasileiro. Mas, infelizmente, o prêmio que o presidente Lula deu para essa data foi revogar a medalha Princesa Isabel. E aí ele substituiu pelo prêmio Luiz Gama. Meu total respeito a Luiz Gama foi um grande advogado que libertou muitos escravos na época do Império do Brasil utilizando das leis que foram promulgadas pela monarquia. Agora, olha só o argumento que o governo Lula utilizou aqui. Diz que um país negro e racista como o Brasil tinha um prêmio de direitos humanos em homenagem a uma mulher branca. Esse comentário por si só um escárnio de tão racista. Mas é importante lembrar a história da escravidão. Quando o homem branco chegou no continente africano a escravidão já existia lá por mais de dois mil anos. Foi menos de quatro séculos para o povo branco promover o fim da escravidão. E por que isso aconteceu? Já que quando o islamismo explodiu na África a prática da escravidão foi ampliada. O fim da escravidão se deve à ideia de que a escravidão fere uma injução bíblica. Qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama o próximo não escraviza. Então, é uma vergonha esse ataque à memória da princesa Isabel que ao abolir a escravidão tinha plena consciência do que estava fazendo. Muitas pessoas não sabem, mas a coroa que está na imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma réplica da coroa que seria a coroa da Imperatriz Isabel. Porque ela sabia ao abolir a escravidão que estava colocando a sua coroa em risco. E ela falou o seguinte, que se não pudesse governar o Brasil que Nossa Senhora aceitasse aquele humilde presente e governasse o Brasil em seu lugar. Então, ela tinha a exata dimensão do que estava fazendo. Estava certa. Certa. Tanto que ela perdeu a coroa por causa dos interesses da elite cafeicultora da época. Essa sim, escravocrata e ligada aos republicanos. Mas a gente tem história aqui. Vejam só o que acontecia dentro do cenário político internacional da época. O Abraham Lincoln, que era um presidente do Partido Republicano, ou seja, de direita lá nos Estados Unidos, estava tentando abolir a escravidão, por causa disso aconteceu a guerra da secessão americana, que é a guerra onde mais morreram norte-americanos. E sabe o que falou o seu rival do Partido Democrata de Esquerda? O esquerdista Stephen Douglas. Ele falou o seguinte, que não tinha escravos, mas defendia o direito das pessoas de comprar ou não comprar escravos. esse é o argumento histórico da esquerda em relação à escravidão. Isso aqui é história, não pode ser contrariado. Inclusive, esse é o mesmo tipo de argumento que a esquerda internacional e a brasileira utilizam hoje para defender uma mazela mil vezes pior que a escravidão, que é o aborto. Ah, você não quer o aborto, você não gosta do aborto, é só não fazer. mas nós devemos defender o direito de escolha de uma mulher matar ou não o seu filho inocente no útero. Eles acham isso algo realmente aceitável. Um dia no futuro, eu tenho fé que as pessoas irão olhar para essa mazela atual do aborto da mesma maneira que nós olhamos hoje com total reprovação em relação ao tema escravidão. E eu quero encerrar aqui essa parte do discurso a respeito da escravidão com a frase célebre da princesa Isabel quando ela disse se mil coroas eu tivesse, mil coroas eu daria pelo fim da escravidão. E realmente ela deu e hoje por parte desse governo ceboso, sujo e de corruptos ela é tratada com desrespeito por causa da cor da sua pele. Tem uma frase de um filósofo muito conhecido irlandês Edmund Burke que com certeza explica o fenômeno eleitoral atual que nós vivemos no Brasil. ele falou o seguinte um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Talvez seja por isso que algumas pessoas confiaram ao Molusco a esperança delas de comer picanha e claramente estão sendo decepcionados. Agora aconteceu essa semana um evento uma feira do MST movimento terrorista e que contou com o apoio desse desgoverno que é uma vergonha para o Brasil. Como se não bastasse esse show de horrores já ter contado com diversos ministros do governo Lula nós ainda presenciamos uma cena terrível de canibalismo quando um picolé de chuchu resolveu tomar sorvete. Além disso o Stedley que é o líder do MST falou o que? Que os pecuaristas e fazendeiros e fazendeiros do Brasil são gigolôs de gado. Olha o desrespeito dessas pessoas para quem leva o PIB e a economia no Brasil nas costas. Respeitem o agronegócio brasileiro principalmente Stedley. Ao chamar os fazendeiros de gigolôs de gado você deveria pensar duas vezes morder a tua língua porque você já esqueceu o que o seu grande líder Molusco Cachaceiro de Nove Dedos falou em entrevista para a revista Playboy na década de 70 ele falou o seguinte a Playboy com que idade você teve sua primeira experiência sexual? Isso é uma entrevista de 1979. Aí o Lula respondeu com 16 anos Playboy perguntou o seguinte foi com mulher ou com homem? Então o Lula demonstrou surpresa e respondeu claro com mulher e depois mas naquele tempo a sacanagem era muito maior do que é hoje um moleque naquele tempo com 10, 12 anos já tinha experiência sexual com animais a gente fazia muito mais sacanagem do que a molecada de hoje em dia o mundo era mais feliz e livre ou seja a envergadura moral do presidente Lula é que o mundo livre é um mundo que faz sexo com animais que pratica zoofilia então ele ele gosta de uma cabrita não sou eu que estou dizendo foi ele que disse é importante lembrar isso mas como a gente está falando aqui a respeito de memória e de história eu quero aproveitar essa semana para lembrar de um grande homem público de Minas Gerais que foi o prefeito de Uberlândia Renato de Freitas esse ano faz 25 anos do seu falecimento e Renato de Freitas marcou a história de Uberlândia por dois mandatos foi prefeito de 1967 a 1971 e de 1973 a 1977 também foi deputado estadual aqui nessa casa de 1979 a 1983 ele dizia que o homem público deve governar e ter coragem de dizer não o prefeito Renato de Freitas foi responsável por tirar os trilhos de trem do centro de Uberlândia o que propiciou o desafogamento do trânsito na época colocou ali na prefeitura a exigência de concurso público que é muito importante criou a nossa rodoviária que até hoje é utilizada e há décadas serve ao povo de Uberlândia bem como criou o DMAI que faz de Uberlândia referência nacional em saneamento básico muitas pessoas não sabem mas Uberlândia é uma das cidades com a melhor água do Brasil e Renato de Freitas acima de tudo isso deixou como exemplo a sua envergadura de homem público de agir com honra com honestidade sendo um grande pai e com certeza esse seu exemplo serve como luz para todos nós que somos políticos da cidade de Uberlândia por fim tem se falado muito no congresso nacional a respeito de fake news e que essa lei do Orlando Silva relator seria positiva para nortear e normatizar as interações nas redes sociais primeiro que um comunista não tem nada que falar em liberdade de expressão qual que é a liberdade de expressão que existe na China lá é uma república democrática popular onde o povo tem que ser esmagado pelo Estado com certeza é isso que o Orlando está querendo para o Brasil também ele defende a liberdade de imprensa ele fala que a rede social atrapalha a imprensa que a empresa ela é profissional então ela trabalha com a verdade eu sou obrigado a lembrar que foi noticiado em 2006 foi noticiado em 2006 que Orlando Silva teria recebido propina no estacionamento do ministério aonde comandava isso aí foi pela grande mídia ela está certa ou errada Orlando Silva do partido comunista quando falou isso ela é confiável ou não e vemos agora uma fala chocante terrível desse grande ministro do Gulula grande com certeza não pela sua envergadura moral o Flávio Dino ele falou o seguinte para diversos influencers de redes sociais que estavam reunidos com ele eu me refiro a todas as plataformas esse tempo da alta regulação da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto que é uma fraude uma falcatrua esse tempo acabou no Brasil acabou foi sepultado tenho clareza disso clareza definitiva disso se os senhores não derem respostas que nós consideramos compatíveis e ajustadas eu vou repetir o que o ministro falou se os senhores não postarem não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas nós vamos tomar as providências olha a ameaça que o ministro do governo Lula está fazendo a liberdade de expressão autoritarismo escárnio não existe Flávio Dino liberdade de expressão não existe democracia sem esse valor você quer destruir qualquer democracia você comece destruindo a liberdade de expressão e criar uma secretaria ou um órgão público para determinar se aquilo que o cidadão fala é verdade ou mentira já é por si só um ato de tirania de autoritarismo quem que serão os anjos que vão descer do céu para falar quem está falando determinar quem está falando a verdade ou não vai ser o Flávio Dino só se for do inferno comunista lá de onde ele saiu e nunca deveria ter saído obrigado presidente a direita vive em Minas Gerais ok uma palavra pela ordem de inscrição iluso deputado Arnaldo Silva que da mesma forma disporado até 15 minutos para a sua manifestação deputado Arnaldo Silva senhor presidente caros colegas deputados e deputadas que compõem a assembleia legislativa de Minas Gerais quero trazer aqui em uma primeira abordagem um assunto que eu vejo como um momento da gente até aqui na assembleia render as nossas homenagens ao procurador geral de justiça doutor Jarba Soares que a frente do ministério público de Minas Gerais tem conduzido um trabalho muito eficiente e importante do ponto de vista da conciliação com a criação do compor em Minas Gerais através da época do PLC do projeto de lei complementar número 58 em 2021 que eu tive a alegria de participar nesta casa e a assembleia de Minas teve um papel fundamental na discussão desse projeto no encaminhamento e na votação em 2021 foi dado um passo muito importante em nosso estado com a criação do compor em Minas Gerais o compor já foi instalado em Belo Horizonte toda a sua estrutura de organização as suas atribuições a sua gestão e que vem funcionando e dando resultados efetivos agora nessa próxima sexta-feira às 10 horas da manhã na cidade de Uberlândia nós teremos a alegria de receber lá a apresentação do compor de Uberlândia que atenderá a regional de Uberlândia do Ministério Público isso é muito importante porque revela um andar e um caminhar do Ministério Público de Minas no sentido de ter um olhar diferente para as questões jurídicas judiciais principalmente no âmbito da administração pública principalmente em questões sensíveis como a questão do consumidor as questões ambientais as questões de urbanismo de habitação em Uberlândia nós temos ali o Ministério Público da mais alta competência e eficiência eu tive também alegria ainda nos bancos escolares na Universidade Federal de Uberlândia de fazer estágio ao lado do promotor de justiça doutor Silvio Fausto promotor que durante muitos anos ainda hoje atua na área criminal e que muito me ensinou do ponto de vista do direito e da política criminal quando atuei como estagiário ao seu lado mas não é só o doutor Silvio Fausto na Uberlândia tem ali promotores de justiça da mais alta envergadura competência profissional bagagem acadêmica como nós temos lá o doutor Fernando Martins um doutor em direito um especialista na área do direito do consumidor que hoje inclusive está à frente do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor nós temos em Uberlândia o doutor Luiz Henrique Borsari promotor decano da cidade de Uberlândia que atua à frente da curadoria do patrimônio público eu não poderia deixar também de destacar aqui a atuação além de competente que vem colocando na prática essa atuação conciliatória de composição do promotor de justiça doutor Breno Lins que a frente da curadoria do Ministério Público da Habitação Urbanismo Bem Ambiente tem feito um trabalho de alta sensibilidade em questões aparentemente conflituosas do ponto de vista social mas que vem sendo resolvidas e dirimidas no âmbito da conciliação e da composição nós não tínhamos isso há pouco e breve tempo atrás militei durante mais de 20 anos na advocacia principalmente no setor público na administração pública e nós tínhamos naquele momento um Ministério Público com um olhar muito mais repressivo combatente aguerrido do ponto de vista judicial e nós não tínhamos instrumentos e mecanismos para incentivarmos e caminharmos rumo à conciliação e isso tem sido feito de uma forma muito exitosa em Minas Gerais e eu tenho aqui que fazer justiça e registrar esse momento primeiro porque esta casa Assembleia de Minas muito bem colaborou nesse sentido ao dar esses mecanismos ao aprovar aqui o projeto de lei complementar número 58 em 2021 criou instrumentos normativos para que se pudesse implementar o órgão de composição e render e registrar aqui também as homenagens ao nosso procurador geral de justiça doutor Jarba Soares sem dúvida nenhuma um símbolo do Ministério Público não só para Minas Gerais mas para todo o Brasil com o seu trabalho com a sua representatividade no órgão com a sua defesa dos interesses da classe mas acima de tudo um procurador geral de justiça que mantém diálogo diálogo com a classe política diálogo com os empresários diálogo com o setor produtivo do agronegócio da indústria o doutor Jarba Soares tem realmente rompido barreiras e colocado o Ministério Público cada vez mais próximos e é isso que nós precisamos nós temos que superar essa questão de ter um olhar principalmente para o gestor público de que ali existe o interesse de errar na vida todo mundo erra mas há que se fazer a diferença muito clara entre um erro administrativo uma irregularidade administrativa da má gestão do dolo da vontade de querer realmente prejudicar o interesse público ou não cumprir as normas legais e o que nós estamos vendo em Minas Gerais realmente é um avanço muito grande muito grande o que nós estamos assistindo em Uberlândia eu tenho certeza que com a apresentação do compor com a instalação do compor lá na cidade de Uberlândia nós teremos um avanço maior ainda nesse sentido hoje já é muito acessível a possibilidade dos acordos na esfera criminal com os acordos de não perseguição penal na esfera civil inclusive nas ações civis públicas um terror para o gestor nós tivemos uma evolução do ponto de vista da lei de improbidade administrativa mas em Minas nós temos aqui que fazer esse registro em relação ao trabalho de composição que vem sendo feito pelo Ministério Público de Minas Gerais o nosso procurador geral de justiça doutor Jarbas tem realmente se destacado nesse sentido e eu não tenho dúvida que Minas será referência para vários outros estados do nosso país um segundo tema importante que eu quero trazer aqui e que venho nessa luta aproveitando até a presença do deputado Elismar Prado nosso presidente da comissão de combate ao câncer tem feito também um trabalho fantástico aqui na Assembleia mas mais uma vez destacar que nós precisamos com urgência aqui na Assembleia estabelecer um diálogo mais próximo com a Secretaria de Estado de Saúde para que a gente possa superar barreiras burocráticas que estão impedindo de salvar vidas em nosso Estado o Inca fez uma estimativa agora recente que no triênio de 2020 2021 e 2022 de 2020 a 2022 mais de 4 mil casos de câncer de cólon e reto em Minas Gerais mais de 4 mil casos e eu trago essa informação porque está aqui o exemplo de um tipo de doença dessa doença maldita o câncer de cólon de reto o câncer de intestino que mais mata o homem no Brasil que é altamente preventivo altamente preventivo com os exames corretos com a colonoscopia com a orientação da idade principalmente no homem mas que nós não temos ainda o acesso facilitado a esse tipo de exame nós não temos aqui na nossa atuação parlamentar a possibilidade de colocar via emendas individuais impositivas equipamentos na cidade sede de micro de saúde para que possam ali desenvolver um trabalho de diagnóstico precoce de forma regionalizada mais próxima dos pequenos municípios cidade como Iturama Frutal cidade como Araxá do deputado Bosco que é sede de micro cidade grande são cidades hoje claramente efetivamente cidades polos polos de uma micro região mas que nós não podemos ali direcionar recursos colaborar com a saúde do município do estado para colocar equipamentos de exames essenciais para o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer equipamentos como o mamógrafo equipamento de colonoscopia uma ressonância magnética não nós não podemos direcionar recursos para colocar esses equipamentos nessa cidade sede de micro porque essas cidades não tem sede histórica porque essa cidade não está ali incluído na lista de equipamentos que são hábeis ou aptos a serem encaminhados nós precisamos superar isso nós precisamos salvar vidas nós precisamos ter um diálogo mais próximo com a secretaria de saúde se as secretarias como um todo do governo do estado nos ouvir mais ouvir mais a assembleia ouvir quem caminha pelas ruas do nosso estado ouvir quem está em contato permanente com os gestores municipais com os vereadores com as câmaras municipais com a sociedade civil organizada sem dúvida nenhuma nós vamos ter um avanço muito grande nas políticas públicas efetivas em especial possibilitar o acesso aos pequenos municípios as pessoas que vivem nas pequenas comunidades para poder fazer os exames preventivos e ter um diagnóstico preventivo contra o câncer com a palavra o deputado Elismar Prado obrigado deputado Arnaldo Silva quero primeiramente parabenizar a vossa excelência pelo pronunciamento aproveitar e convidá-lo e a todos os pares amanhã nossa comissão da qual sou presidente comissão de enfrentamento ao câncer fará às 14h30 uma audiência pública justamente para tratar de duas legislações essenciais que são as chamadas leis dos 30 dias e a lei dos 60 dias dos 30 dias que diz respeito ao prazo que o paciente tem do direito de ter acesso ao exame em até 30 dias de ter o laudo patológico de ter acesso realmente a esse exame que confirma o câncer a partir daí inicia-se a lei dos 60 dias para que ela tenha acesso a essa lei também que é de 2012 já fez mais de 10 anos uma grande luta para tirar do papel que é uma lei desrespeitada no Brasil desrespeitada em Minas Gerais que o paciente com diagnóstico de câncer tem direito ao tratamento e no máximo em 60 dias e pode ser antes disso inclusive mas no entanto infelizmente no Brasil o paciente percorre em média mais de 200 dias mais de 6 meses em média para ter acesso a um tratamento é uma doença emergencial o paciente não pode esperar infelizmente com esse diagnóstico tardio muitos casos de câncer em estágio avançado a pessoa diminui drasticamente a sua chance de cura torna-se muito mais dispendioso para o estado então nós vamos provocar a todos que estão envolvidos nessa luta para que nos ajude a divulgar essa legislação esse direito que o paciente ecológico tem de ter acesso aos exames de ter acesso ao tratamento e nós parabenizamos inclusive o presidente da comissão de enfrentamento ao câncer que criou a primeira comissão do Brasil deputado Elton Prado que já destinou mais de 132 milhões trouxe dois grandes centros de prevenção para Minas Gerais já estão prontos para a inauguração que é do hospital de amor em Minas Gerais o NAI no noroeste em patrocínio também estamos com as carretas de prevenção fazendo busca ativa milhares de exames salvando muitas vidas já estão percorrendo inclusive os municípios mineiros e a nossa região também do Triângulo todos podem entrar nas nossas redes sociais para acompanhar esse calendário esse agendamento e para acompanhar também a movimentação das carretas de prevenção parabéns deputado conte realmente com o nosso apoio e vossa excelência sempre muito bem vindo a nos apoiar nessa luta e amanhã nossa comissão realizará portanto essa audiência para tratar dessa legislação obrigado agradeço o APAR deputado Elismar Prado estaremos juntos amanhã na audiência pública parabenizo pelo trabalho da mesma forma registro aqui também os meus parabéns ao deputado Elton Prado pelo trabalho que vem realizando nada melhor do que reconhecermos o trabalho de cada parlamentar de cada agente público político que vem desenvolvendo a sua atuação para encerrar dizer que quando a gente soma esforço a união de esforço que a Assembleia sempre vem demonstrando colocando de portas abertas para que a gente estabelece esse diálogo a gente consegue de forma muito efetiva realizar muito mais e colocar mais próximo do cidadão a solução para as demandas públicas que tanto anseiam e cobram de nós muito obrigado pela ordem deputado Leléco Pimentel obrigado hoje deputada Bela Gonçalves é dia da luta contra a LGBTfobia tenho certeza que nós a ouviremos aqui com a voz de quem milita sofre e que traz essa importante luta para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais portanto começo fazendo esse cumprimento especial a deputada Bela e a todas as parlamentares e os parlamentares todes que estão espalhados por este país aos que ainda procuram desvencilhar-se da violência e do medo que procurem no exemplo desta companheira Bela criar asas porque assim a luta toma a proporção que precisa nós recebemos aqui no plenário da Assembleia Legislativa uma voz importante declarada pelo nosso companheiro líder do bloco democracia e luta que é o anúncio de obstrução que este bloco assume para trazer para trazer as denúncias gravíssimas desta figura que deveria ter a altura do cargo de ser o governador de Minas Gerais mas eu poderia até fazer uma enquete qual o melhor nome para o governo governador de Minas Gerais Zé Matar ou Zé Minério vamos lançar esta enquete quem sabe o povo consegue chamá-lo daquilo que é porque são as duas coisas ao mesmo tempo deputado Ulisses conforme seu anúncio de obstrução nós trouxemos aqui alguns dados importantes vejam só em 2022 a maior locadora de veículos de Minas Gerais faturou mais de 18,81 bilhões de reais deputada Beatriz e deputada Ana Paula este é o lucro registrado pela locadora de veículos cujo conselheiro que trata com gratuidade o alto cargo que possui no governo de Minas Gerais registrou os dados podem ser verificados enquanto o IPVA do cidadão comum em Minas no Rio em São Paulo e no Espírito Santo possui uma alíquota de 4% nós continuamos tendo essas regalias aos amigos do Zematar ou do Zeminério poderia dizer do amigo do rei outro dado importante que aqui a assessoria de comunicação nos possibilita tratar é que o governo Zema renovou um contrato de cerimonial no valor de 7,5 milhões quem teve no dia 21 de abril em Ouro Preto notou aquela parafernália de coisas que travou a cidade para todo e qualquer cidadão que perdeu o direito de ir e vir para aquele que foi o desvirtuamento da memória de Tiradentes claro porque ali o Zema anunciava em seu palanque político que ao trazer tanto ex-presidente que tirou os direitos trabalhistas o Temer aquele mesmo traidor aquele que puxou o tapete que armou tudo e colocou o Brasil com certeza onde está oportunizando que inclusive este que está à beira de ir para um julgamento e para a cadeia chegasse à presidência ali ele colocava a medalha no Judas além disso esses 7,5 milhões de renovação de contrato do cerimonial para um governo que se a gente for na cidade administrativa a gente vai notar que deserto árido que falta de compromisso com a administração pública onde não se encontra nem mesmo fila mais porque o que a pessoa vai fazer na cidade administrativa hoje a não ser no dia que enche de viatura para a polícia militar parece que transfere inclusive uma grande locadora uma produtora de automóveis somente para isso serve hoje a cidade cenográfica chamada cidade administrativa porque após cinco anos o Zema destruiu o sonho e até o entusiasmo dos servidores de poderem atuar nas políticas públicas o início dessa obstrução marcado no dia de hoje pelo anúncio do deputado Ulisses que sucederá sucederá aqui com diversos parlamentares também trazendo mais luz a esse tema nos deu a dimensão do quanto o Zema pretende utilizar a máquina do Estado para poder fazer-se num palanque para as eleições de 2026 e que nós não vamos contribuir com essa narrativa porque nós temos motivos de sobra para demonstrar ao Brasil que esta propaganda enganosa de um Estado eficiente já foi desmanchada por um lado o Zema que contou uma mentira que o Estado estava com todas as suas contas liquidadas e que estava em dia se esqueceu de dizer isso quando apontou ao governo federal que precisava fazer uma adesão a um processo cruel que o governo federal aguarda os dados ainda deste governo no que ele chama de reforma fiscal no que ele chama de dizer que o Estado está quebrado e que precisa que o governo federal assine para ele este cheque em branco para continuar a desmontar o Estado de Minas Gerais pois bem o governo já vai caindo nas suas mentiras nós tivemos notícias pela mídia e vamos requerer informações deputada Macaé de que o Zema foi para os Estados Unidos para vender o lítio e para vender aquilo que ele acha que durante 500 anos será o ouro branco de Minas Gerais tivemos notícias mais de que ele além disso foi tratar com empresas que vão fazer aí a usinagem seja na metalurgia seja também para a compra daqueles das pilhas de estéreo ou daquele minério que ainda continua nas barragens em Minas Gerais e que agora ele anuncia encontrei um jeito para este problema a quem Zema quer enganar ao dar de graça às riquezas de Minas e ao destruir as instituições o que Zema faz é exatamente o que um governo neoliberal apoiado pelo Partido Novo faz aqui na Assembleia os deputados do Partido Novo não permitiram o aumento do salário dos servidores públicos no entanto aprovaram com rapidez com celeridade os 300% de aumento do Zema e isto é motivo para que a gente compreenda qual é o novo que esta política neoliberal quer trazer para o parlamento mentir quando hoje nós vamos retomando em nível federal esta importante lei de acesso à informação e que não permite que o governador minta por muito tempo mas a sua base continua enganando o povo mineiro e digo isso porque hoje nós estamos num processo em que a FUCAM a fundação Caio Martins eu fiz questão de ir a Esmeraldas na última sexta-feira deputado Betão porque conta aqui pelos corredores que um deputado apareceu de surpresa e disse que ali estava tudo abandonado qual surpresa nós encontramos um lugar altamente bem cuidado que fica ao lado do Rio Paralpeba as três fazendas somadas estão numa área em que o cuidado com quase 80 anos que esta fundação tem um cuidado que vai além das relações de um olhar mais descuidado daqueles que querem depreciar para vender pois fui e pessoalmente pude além de tocar um violão e chamar a atenção para que o nosso povo compreenda que uma fundação que cuida da educação não pode ser privatizada como se fosse a leilão os carros seminovos aí da localiza podemos ver também a importância desta área que tem uma escola pública que atende aos alunos da região que tem compromisso inclusive com o cuidado da casa comum nós temos ali além de nascente porque há uma área onde havia uma lagoa que é também de água cristalina e que possui ligação com o próprio Rio Paralpeba e também descobrimos que há um pedido de estudo de lavra debaixo exatamente dessas terras o que a gente já dizia é que onde tem esmeraldas onde tem diamantina onde tem ouro onde tem quartizito onde tem minério tem o dedo do Zema colocando este lugar a venda a preço de banana ao mesmo tempo que ele foi para os Estados Unidos oferecer o lítio do norte do Jequitinhonha ele vendeu a companhia brasileira de lítio para uma empresa que tem o capital social de mil e duzentos reais a mina estava estimada em duzentos e oitenta e seis milhões isto porque já foi explorada durante as últimas décadas e que agora com o descobrimento porque ele deve ser parente de Pedro Álvares Cabral ele agora chega num lugar que já existe e diz que descobriu e foi vender o que descobriu é verdade que o governo de Minas possui as informações estratégicas sobre as riquezas do nosso solo e é por isso também que está tentando colocar tudo a venda colocar tudo em risco porque quando o Zema sair e nós esperamos que seja o mais rápido possível o Estado de Minas estará quebrado e estas pessoas que estão aqui representando a base de governo provavelmente dirão que não apoiaram as ações desse governo o governo ontem pelo que lemos na notícia preparou um grande almoço ali regado a uísque vinho e disse para os deputados que estava preocupado com o comportamento desses deputados aqui na casa e que até não gostavam dessas falas feito aqui me intercedeu aqui que busca na história mesmo ideológica trazer aqui algum desvirtuamento porque eu acho que há uma leitura equivocada da nossa bibliografia e que essas pessoas estão atrapalhando o andamento da casa pois bem estão mesmo porque eu não acredito que em sã consciência os dois blocos desta casa acompanharão esse suicídio do estado provocado pelo governador Zema e é muito importante que a gente diga que hoje o comportamento sem escrúpulo do governador Zema ele se confunde com a ação daquele que quer vender algumas coisas da sua loja ou da turma de empresários e da FIENG que tomou conta do estado é por isso mesmo que todo dia quatro, cinco audiências públicas estão acontecendo na assembleia com o nosso povo gemendo em dores de parto seja para denunciar que as mineradoras voltam a aterrorizar seja para denunciar que servidores públicos como os auxiliares básicos da educação nem um salário mínimo recebe além de não ter nem alimento nem vale transporte nem o cuidado do estado é por isso Beatriz que cada dia mais quem traz a luta para essa casa vai ser criminalizado por aqueles que só enxergam as benesses que podem obter por meio do governo Zema é por isso que eu me orgulho de fazer parte de um bloco democracia e luta cuja sete mulheres hoje tem atuação de guerreiras e que nós devemos sim apoiar todas as lutas que aqui estão colocadas no sentido de dizer que Zeminério ou Zematar não vai fazer com que o nosso povo de Minas Gerais se curve a este caixeiro vendilhão por isso nesta nossa fala gostaria de trazer aqui também o nosso abraço a todas e todes na luta contra a LGBT fobia o que nós temos que ter fobia é de quem nos rouba nos assalta e se ajoelha diante das mineradoras obrigado seguindo a ordem de inscrição com a palavra deputada Bela Gonçalves Boa tarde presidenta boa tarde a todas as pessoas a todas todos e todes como o Leleco adiantou hoje é o dia internacional da luta contra a LGBT fobia hoje é um dia de celebração de uma conclusão importante da OMS de retirar a condição das pessoas LGBT do orrol de doenças pela OMS compreendendo que a condição LGBT não é sobre doença é sobre amor a condição LGBT não é sobre doença é sobre identidade e que a doença habita sim o coração daquelas pessoas que só conseguem disseminar preconceito na nossa sociedade provocando dor sofrimento e exclusão a tantas pessoas né então o mês da luta contra a LGBT fobia ela abre um calendário importante de lutas que vai até junho julho quando a gente celebra o orgulho de ser pessoas LGBT o orgulho de amar quem a gente ama o orgulho das nossas famílias que são diversas o orgulho das nossas identidades que são dissidentes em muitos casos e por isso identidades corajosas e é importante gente resgatar também nesse mês de luta contra a LGBT fobia a dor e a morte que a LGBT fobia causa no mês de junho de 2019 o STF considerou a LGBT fobia crime no Brasil crime equivalente ao crime de racismo portanto uma pessoa hoje ela não pode ser LGBT fóbica sem que esteja cometendo um crime isso é muito importante é importante porque quando a gente resgata os números subnotificados sobre assassinatos de pessoas LGBTs nós vamos perceber que entre 2000 e 2022 nós tivemos 5.635 pessoas assassinadas simplesmente pela sua identidade de gênero ou orientação sexual só esse ano de 2023 que ainda está começando 80 pessoas LGBT já foram assassinadas o assassinato ele é maior entre a população travesti transexual feminina ela é maior portanto entre as mulheres trans algo que preocupa muito toda a sociedade uma vez que os crimes cometidos contra mulheres trans são crimes que tem uma marca de ódio muito evidente são crimes muitas vezes cometidos com horror eu não gosto de escrever acho que é triste mas se a gente pegar os boletins de ocorrência sobre o assassinato de mulheres travestis e transexuais no Brasil a gente vê ali um cenário de filme de horror que é propagado pela LGBT fobia agora o assassinato a morte de pessoas LGBT ela é apenas o ponto mais extremo da LGBT fobia que vai ter uma série de outras consequências na vida das pessoas LGBTs como a expulsão de casa por isso o movimento da população em situação de rua tem abraçado tanto a luta das pessoas LGBTs porque percebe que grandes pessoas estão hoje em situação de rua pela sua condição LGBT é uma bandeira importante também dos movimentos sem terra e dos movimentos sem teto que tem inclusive desconstruído as suas culturas patriarcais machistas que habitam também os movimentos sociais para se refazerem e perceberem que o sangue sem teto o sangue sem terra também é LGBT é importante dizer sobre o impedimento das pessoas de terem oportunidades educacionais ou oportunidades de trabalho a maior parte das pessoas travestis transsexuais mais de 90% hoje estão infelizmente na prostituição e não estão lá por uma escolha profissional elas estão lá porque foram excluídas de qualquer outra condição de trabalho isso também a gente percebe em várias outras pessoas mulheres lésbicas homens gays que trabalham em serviços precarizados estão muitas vezes no telemarketing na entrega de aplicativos no trabalho ambulante e não conseguem aceder a condições de trabalho dignas por isso é que a gente critica tanto as empresas que na época no mês do orgulho LGBT fazem muitas propagandas que a gente considera positivas de valorização da população LGBT mas a gente pergunta se essas mesmas empresas estão buscando o aumento da inclusão da empregabilidade de pessoas LGBT porque senão a gente vai estar vivendo um pink money a utilização da imagem de pessoas LGBT sem um compromisso real de enfrentamento à LGBTfobia o governo Lula agora em abril lançou o conselho nacional das pessoas LGBT que vai pensar uma série de medidas e políticas públicas para que a LGBTfobia de fato seja enfrentada e mais do que isso para que políticas públicas específicas como o exemplo do Transcidadania que funcionou em São Paulo durante a gestão do Haddad possam se transformar em políticas para todo o Brasil e aqui hoje no estado de Minas Gerais nessa assembleia nós vamos apresentar hoje quatro projetos de lei entre os quais um projeto para a criação de um dossiê com a copilação de dados sobre violência acolhimento e políticas para pessoas LGBTs é importante a gente considerar que hoje quando a gente entra no portal da segurança pública nós temos lá discriminado as violências contra pessoas idosas as violências contra as mulheres as violências contra as crianças e adolescentes mas nós ainda não temos um estudo estatístico aliás esse estudo até existe mas ele não é publicizado no portal segurança pública do estado a violência contra pessoas LGBT algo que nós vamos buscar na gestão atual também porque é muito importante nem vemos muitas vezes nos boletins de ocorrência ou mesmo na orientação aos profissionais a discriminação sobre os crimes serem crimes de LGBTfobia temos por isso uma subnotificação enorme de dados que dificulta a construção de políticas públicas que a gente vai tentar enfrentar a partir da apresentação e aprovação a gente espera sim desse projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa além da apresentação desses quatro projetos de lei queria aproveitar e convidar a todos para uma audiência pública que vamos fazer na Comissão de Direitos Humanos às 16 horas em comemoração e luta também do Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia e aproveito para agradecer o presidente Tadeu e a mesa diretora da Assembleia Legislativa assim como os trabalhadores que prepararam hoje uma iluminação colorida para a nossa noite então às 18 horas a gente vai estar inaugurando a iluminação da Assembleia Legislativa seguido de sarau e futebol então quem quiser chegar de short nós vamos fazer o futsapa também ali na praça da Assembleia Legislativa é com alegria Macaé é com irreverência que a gente precisa enfrentar tanta dor porque o povo LGBT eu lembro que tinha um prefeito de Belo Horizonte uma vez falou assim LGBT povo animado e não é animado pela pela sabe pela ausência de dificuldades muito pelo contrário a gente está falando de expulsão de casa de impedimento de acesso à educação impedimento de acesso ao trabalho mas de uma população também que se reinventa se reinventa através da cultura através de redes de cuidado que foram centrais na pandemia que se reinventa a partir dos movimentos sociais que se reinventa para dizer que nós somos visíveis existimos reivindicamos espaço e queremos ocupar cada vez mais espaços estar aqui hoje como a primeira pessoa orgulhosamente LGBT não é para mim motivo de orgulho é para mim motivo de responsabilidade para que numa próxima legislatura nós tenhamos mais pessoas que assumam essa condição aqui dentro uma deputada me perguntou mas Bela por que você fala assim que você é sapatão aí a Macaé respondeu para essa deputada né Macaé falou uai porque ela é e ela precisa lutar por isso e aí ela falou é verdade é verdade a gente precisa assumir a nossa condição assumir a nossa sexualidade assumir a nossa diversidade para dentro do parlamento para trazer voz para as nossas lutas força para as nossas construções e aqueles que acham que nós estamos lutando por privilégios ou lutando por um tratamento diferencial eu digo assim que é de uma fragilidade muito grande de uma fragilidade muito grande a masculinidade tóxica a masculinidade insegura de muitos que acham que a afirmação do direito da família no Brasil se faz atacando a diversidade das famílias existentes famílias que são diversas tem famílias de mães de duas mães de dois pais famílias diversas é a fragilidade daqueles que acham que a sua condição de privilégio ela está ameaçada quando a diversidade toma lugar é muito importante a gente ter hoje a maior bancada feminina da história da Assembleia Legislativa em tempos atrás talvez quando as primeiras mulheres ocuparam esse lugar e falavam sobre a importância de serem mulheres nesse espaço eles falaram não deputada é tudo igual não faz diferença se é mulher e se é homem e nós sabemos que faz diferença e hoje eu repito faz diferença sim ter parlamentares LGBT aqui dentro da Assembleia Legislativa quero ser a primeira orgulhosamente LGBT de uma legião que vai passar por esse lugar e vai construir políticas públicas para que as nossas dores sejam cada vez menores e a nossa celebração do amor da identidade das cores da vida seja mais potente acho que é isso tenho ainda alguns minutos queria aproveitar esses minutos para comentar a audiência pública que tivemos hoje de manhã na comissão de assuntos municipais deputada Beatriz Serqueira sabe deputada que nós estamos enfrentando um sistema estadual de meio ambiente que tem flexibilizado a tal ponto o licenciamento ambiental que muitos empreendimentos que exigem licenciamento exigem estudo de impacto ambiental e de vizinhança estão recorrendo a subterfúgios como os taques ou como dispensas simples de licitação para avançar em projetos de mineração terríveis faz hoje um ano que o Zema disse para a imprensa que se houvesse alguma irregularidade alguma ilegalidade na mineração na Serra do Curral ele seria o primeiro a intervir um ano se passou e o Zema Pinóquio não fez nada mas o STF já disse que é crime o que as mineradoras Guti e Fleus faziam na Serra do Curral mineração pirata agora o inquérito da Polícia Federal ainda não está concluso porque ele abriu um novo flanco de investigação que precisa avançar e não pode ser obstruído e que essa Assembleia Legislativa devia inclusive estar acompanhando que é a relação entre a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e a autorização de uma mineração ilegal a legalização da pirataria o inquérito da Polícia Federal ao indiciar os donos das empresas conclui ainda precisamos entender como a Semad celebrou um TAC para poder transformar uma empresa que estava com uma licença de desassoreamento do Rio das Velhas e outra que estava com licença de terraplanagem em atividades de mineração legalizadas sem licenciamento ambiental sem estudo de impacto de vizinhança em prejuízo sobretudo para a comunidade do Taquaril e algo muito semelhante está acontecendo hoje na Serra do Rola Moça a mineradora Santa Paulina que de Santa não tem nada eu pesquisei o nome dos donos e é os camargos camargos associados então vou falar que é a mineração dos camargos em homenagem a Santa que não merece tantos ataques mas essa mineração ela não está voltando a retirar a minério de ferro da área de amortecimento do parque exatamente ali ao lado de onde passa a estrada do Rola Moça com mirantes e acessos importantes para o parque retirar uma quantidade grande de minério de ferro hoje a empresa falou de mais de um milhão de toneladas de minério de ferro retirar aquilo dali sem licenciamento ambiental e passando por uma estrada com cerca de 120 viagens de carretas gigantescas por dia trazendo transtornos diversos para a população de Sarzedo de Birité que é agricultura familiar que vive ali em ruas estreitas onde tem criança onde tem escola quer dizer a gente percebeu que nesse caso assim como no caso da Serra do Curral havia um estudo da superintendência da Supran que indicava que a Supran não poderia de forma nenhuma liberar a retirada de minério da mineração Santa Paulina acontece que o superintendente numa canetada e numa justificativa de cinco linhas autorizou o retorno dessas atividades eu estou começando a achar que a CPI que a gente tinha que fazer aqui não é mais sobre a Serra do Curral é uma CPI sobre o sistema do meio ambiente é uma CPI sobre a secretária de meio ambiente e sobre os superintendentes que numas canetadas estão autorizando ilegalidades a despeito dos estudos técnicos dos próprios servidores do meio ambiente pela ordem presidenta eu peço o encerramento de plano da reunião antes de proceder encerramento da reunião eu solicito uma verificação de quórum e solicito que o deputado Cristiano Caporezzo possa fazer a leitura da lista de presentes que o deputado Obrigada. Deputado Tadeu Martins Leite. Deputado Tadeus Martins Leite. Deputada Estadual Leninha. Leninha, deputado Estadual. Deputado Estadual Duarte Bechir. Deputado Duarte Bechir. Deputado Estadual Betinho Pinto Coelho. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Estadual Antônio Carlos Arantes. Está presente o deputado Estadual Antônio Carlos Arantes. Deputado Estadual Alencar da Silveira Júnior. Deputado Estadual Alencar da Silveira Júnior. Deputado Elismar Prado, presente. Deputado Estadual João Vitor Xavier. Deputado Estadual João Vitor. Deputado Adriano Alvarenga. Deputado Estadual Adriano Alvarenga. Deputada Estadual e nossa presidente, colega de partida que está, parabéns pelo seu trabalho, viu? Deputada Ale Portela. Obrigada, presidente. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputada Estadual Ana Paula Siqueira. Deputada Estadual Andréia de Jesus. Deputada Andréia. Deputado Estadual Arlen Santiago. Deputado Estadual Arnaldo Silva. Deputado Arnaldo Silva. Deputada Estadual Beatriz Serqueira. Está presente, porque ela pediu a contagem. Ela fez a solicitação. Deputada Bela Gonçalves. Deputada Estadual Bela Gonçalves. Deputado Estadual Betão. Deputado Betão. Deputado Estadual Binda Ambulância. Deputado Estadual Binda Ambulância. Deputado Estadual Bosco. Está aqui presente. Parabéns pelo seu trabalho, deputado Bosco. Que Deus te abençoe. Amém. Deputado Estadual Bruno Engler. Deputado Bruno. Deputado Estadual Caporezo. Sou eu, estou presente. Deputado Carlos Henrique. Deputado Estadual Carlos Henrique. Deputado Cássio Soares. Deputado Estadual Cássio Soares. Deputado Estadual Celinho Cintrocel. Deputado Celinho Cintrocel. Deputado Estadual Charles Santos. Obrigado, deputado Charles Santos. Deputado Estadual Chiara Biondini. Deputada Chiara Biondini. Filha do deputado Eros Biondini. Deputado Estadual Coronel Henrique. Do PL Coronel Henrique. Deputado Estadual Coronel Sandro. Coronel Sandro. Deputado Estadual Cristiano Silveira. Deputado Estadual Cristiano Silveira. Deputado Estadual Delegada Sheila. Deputado Delegado Cristiano Xavier. Deputado Marli, presente. Obrigado, viu, deputada. Restar minha presença, secretário. Muito obrigado. Por favor, restar minha presença, deputado. Deputado Enes Cândido e João Vítor estão presentes. Obrigado. Deputada Marli também. Deputado Neilando, presente. Deputado Neilando, presente. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Dorgal Andrada. Deputado Roberto Andrade, acabou de entrar aqui. Ele entrou. Está registrado. Deputado Douglas Melo. Deputado Estadual Doutor Jean Freire. Não está presente, doutor Jean Freire. Deputado Doutor Paulo. Deputado Estadual Doutor Paulo não está presente. Deputado Estadual Doutor Wilson Batista. Deputado Estadual Eduardo Azevedo. Deputado Estadual Fábio Avelar. Deputado Estadual Gil Pereira. Deputado Estadual Grego da Fundação. Deputado Grego da Fundação. Deputado Estadual Gustavo Santana. Obrigado, deputado Douglas. Deputado Estadual Gustavo Valadares. Deputado Estadual Gustavo Valadares. Deputado Estadual Ione Pinheiro. Deputado Estadual João Magalhães. Deputado Estadual Leandro Genaro. Deputado Estadual Leleco Pimentel. Deputado Estadual Leonidio Bolsas. Deputado Estadual Lohana. Deputado Estadual Lucas Lasmar. Deputado Estadual Lúdia Falcão. Deputado Luizinho. Deputada Macaé Evaristo. Deputada Maria Clara Marra. Deputado Mário Henrique Caixa. Deputado Marquinhos Lemos. Deputado Mauro Tramonte. Deputada Nayara Rocha. Deputado Noraldino Júnior. Deputado Oscar Teixeira. Deputado Professor Clayton. Deputado Professor Wendell Mesquita. Deputado Rafael Martins. Deputado Raul Belém. Deputado Ricardo Campos. Deputado Rodrigo Lopes. Deputado Sargento Rodrigues. Deputado Tiago Cota. Deputado Tito Torres. Obrigado, Tito Torres. Deputado Ulisses Gomes. Deputado Vitório Júnior. Deputado Zé Guilherme. E deputado Zé Laviola. A presidência solicita a chamar as que proceda a segunda chamada para verificação de coro. Deputado Tadeiro Martins Leme. Deputado Leninha. Deputado Duarte Berchi. Deputado Betinho Pinto Coelho. Deputado Alencar da Silveira Júnior. Deputado Adriano Alvarenga. Deputada Ana Paula Siqueira. Deputado Andréa Jesus. Deputado Arne Santiago. Deputado Arnaldo Silva. Deputado Bela Gonçalves. Deputado Betão. Deputado Bin da Ambulância. Deputado Bruno Engler. Deputado Carlos Henrique. Deputado Cássio Soares. Deputado Serencio Trossel. Deputado Chiara Biondini. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Delegada Sheila. Delegado Cristiano Xavier. Dor Gal Andrada. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Fábio Avelar. Gil Pereira. Grego da Fundação. Gustavo Santana. Gustavo Valadares. Zione Pinheiro. João Magalhães. Leandro Genaro. Deleco Pimentel. Leonidio Bolsas. Lohana. Luca Lasmar. Lúdio Falcão. Luizinho. Macaé Evaristo. Maria Clara Marra. Mário Henrique Caixa. Marquinho Lemos. Mauro Tramonte. Nayara Rocha. Noraldino Júnior. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Wendo Mesquita. Rafael Martins. Raul Belém. Ricardo Campos. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zé Laviola. 14 deputados presentes. Portanto, não há quórum para continuar a reunião. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 18, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a reunião especial, também de amanhã, às 20 horas, destinada a homenagear o Centro Médico Hospitalar Integrado, CMHI, pelos 50 anos de sua fundação. Levanta-se.